Tá olhando pro meu celular, tá tocando? Parece que o Roberto tá ligando. Ele esqueceu a gravação hoje. Alô, Roberto? Quer mandar um recado pra audiência do YouTube? Ele mandou todo mundo que não gosta dele se fuder. E nessa hora vocês adentram o calabouço da serpente. O odor putrefato de corpos e lodo permeia e atrapalha a mente de vocês. E nessa hora vocês veem passando pela parede a entidade que perseguiu. O que vocês fazem? Acho que eu vou gritar. O quê? Estamos começando! Mais um Matando Robôs Gigantes! Olha aí! Enganamos vocês! Eles acharam que a gente ia jogar RPG. Ah, não! Ah, não tem também. Caralho! Olha aí, ele fez uma conexão. Hoje vamos fazer uma pergunta. Todo grupo de nerds se faz. Todo. Quer ter jogado RPG ou não. Por isso que eu estou de óculos aqui. O óculos do meu irmão, o Major Cenônia. Mais uma vez convidado no programa. Mais uma vez. Porque eu mudei de classe. Hoje eu sou o cara sem óculos, agora eu sou o cara com óculos. Você é o Superman? Fala! Sou o pior super homem. Com bigode que todo mundo. E aí, veja! Cara, não faz diferença com o Superman. É o super solano. Ele tira o bigode. Ele tira. A pergunta é, quem é você no RPG? Exatamente. O que a gente quer saber com esse programa? A gente quer abrir uma discussão aqui no nosso grupinho. Didi, Fofó e CC. CC. CC, mano. O cara fedorenta automaticamente. Para entendermos, num grupo de RPG, cada classe. Ele seria o mago, você seria o clérigo, seria o guerreiro, seria o padre, o ladino, não sei o quê. Padre, mano. E aí, a gente quer estender essa discussão para um grupo de vocês. É o clérigo, pô. É, RPG. Eu falei padre porque tem alguns RPGs em cima de padre. Mas só pode ser, então, heróis, né? Não pode ser um cara que quer ser um dragão. Kenny, we all understand wanting to play as the chick once in a while, okay? But you are never going to be a real princess. Qual a fraqueza do padre? Meninos? Depende da... Oh, não! O menino! Matem o padre! Por que está tão nervoso? Hein? Tocamos no seu ponto fraco? Eu acho que você pode ser, por exemplo, ah, não, fulano seria o barman, porque a gente tem alguns arquétipos. Barman é uma classe? O barman é o cara, o dono da taverna. Isso é só um emprego, não é a classe? É. Achei que tem um amigo anão aqui, só poderia ser um anão. Eu quero dizer para você, o Marcelo e os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, que esse programa aqui está uma porra. Mas é porque você falou que isso é um emprego, mas as classes são empregos, cara. O guerreiro é o emprego dele. É verdade. É o caçador de recompensas, basicamente. O clérigo é o emprego dele. O mercenário. O mago é o emprego dele. Não, necessariamente. Ele pode não ganhar dinheiro com aquilo, ele pode... Mas, tudo bem, mas ele investe o tempo dele naquilo. Você é um fazendeiro. Na verdade, o mago não tem emprego, né? Ele é um estudioso a vida toda e só vira um mago quando ele está velho. Não, ele pode produzir artefatos mágicos, usar o poder dele, vender o poder dele. Curar, ele pode ser o cara que você vai para o cuidado. Esse é o clérigo, esse é o padre que você está zoando aí, que não vai te curar. Padre não cura ninguém, eu falo logo. Ele não acredita. Padre não cura nada. Falso não acredita. Só cria ansiedade e problemas. Mas a gente quer o quê? Gerar aqui a discussão e estender para vocês que vocês, ao final do programa, obviamente, ou durante, vocês botem aí no comentário, no grupo de vocês, quem são. Compartilhem com as pessoas. E por quê? E por quê? E por quê? Para a gente ler depois nos nossos programas especiais de cartinhas de leitura, de comentários. Exatamente. Vamos lá. Quem eu seria? Você teria esse perfil... Nós teríamos o perfil que temos agora. Ok. É um fantasia medieval. Capo e espada. É. Mas o Afonso seria, pela aparência, um scholar, um mago, um estudioso, um alquimista. Será, cara? Seria um scholar, uma parada nesse caminho. Mas eu gosto de coisas físicas. Eu vou lá para fazer... Será que não seria uma coisa meio... Convencido. Ranger. O Ranger tem uma certa conexão com magia, um druida. Mas o Ranger é muito natureza. É muito natureza. Não vem puxar o Pantanal. Isso. Nós conhecemos o Pantanal. O mais conhecido como matador de onça, né? O Ranger fuma maconha. Tu não fuma maconha? Não fumo, mas eu posso... Ou seja, eu seria o Ranger. Eu acho que você seria uma espécie de bardo. Bardo? Um cara que conta a história. Você é um escritor. É verdade, é verdade. Você é um bom contador de histórias. Exato. Você é um cara que consegue motivar um multidonte. Ok. Oh, Jesus! It's the bard! Prepare for battle, weaklings. E essa caliza também, né? Não, mas o bardo tem. Dá uma espadinha, pelo menos. Mas pode. O bardo pode usar qualquer tipo de arma, né? Pois é. Então dá uma violão usada, né? Pode ser. Ou você tem aquela... Pô, do Kiss... A guitarra machada, pô. Ah, sim. Olha o que é isso que tu... O Alaúd Machado. Eu acho que você iria por um caminho como esse. Não seria o bardo clássico. Não seria o bardo clássico. Não seria o bardo clássico, tá? O bardo que sabe se virar. O bardo que sabe se virar, meu irmão. O bardo do heavy metal. É, o bardo solano. O bardo solano. A gente sacaneia muito o bardo. Mas um bom bardo, ele é um carombeiro. Passa uma noite sozinho, meu irmão. Então, beleza. Eu sou o bardo e o alinhamento, primeiro. Então, eu sou o bardo, mas qual o meu alinhamento? Lofo, com certeza. Lofo? Ah, é lofo sim. Lofo sim, lofo sim. Mas não é um good. Tu não é good. Não. Neutral, talvez. Neutron, tá. Porque você vai com a necessidade. Você precisa por isso. De acordo com o que, meu irmão? Chegou no bar. Só tem mulher feia, hoje não tem. Que isso, não. Didi Braguinha, então você seria um paladino que automaticamente é lofo good? Sim, claro. Lofo good. Ele é obrigatório ser. Espalho bem. Só tem essa opção, a maioria dos jogos. É, pra ser paladino, né? Senão seus poderes começam a falhar. Você não pode ser, né? Você acha que eu sou lofo good? Eu acho que a sua natureza é essa. Eu não mostrarei de ser lofo good. Acho que ao final da sua jornada, a sua armadura branca vai terminar um pouco cinzenta. Acho interessante isso enquanto jornada da vida também, entendeu? Mas aí você começa como esse paladino da justiça que segura o pano da esposa dele que faleceu pelo fogo do dragão. Mas que ao longo da jornada carrega algumas decepções, né? É, tem essa jornada. Engraçado, engraçado. Você não se vê assim? É porque você, Diogo... Eu não vejo outra opção pra mim, por isso que é meio triste, sacanagem. Você é o protagonista meio tradicional, assim, tá bom. Ou o anão. Não, mas o anão é a raça, né? Ele pode ser um paladino anão. Paladino anão. Não existe. Claro que existe. Não acho que existe. Paladino anão? Claro que tem certas raças que não permitem certas classes, né? Rola paladino anão? Acho que é paladino mago que não tem. O clérigo pode ter, mas o mago que não tem. Não lembro exatamente. Então vamos de qual sistema? D&D? É, a gente tá generalizando um pouco. Só lembro do D&D Dragon. É, tá bem bagunçado. Não, mas paladino anão pode, com certeza. Cara, que triste. Agora eu fiquei triste. Porque eu queria ter uma personalidade um pouco mais versátil. Pra poder ser, sei lá, um... Eu vejo você como um anão também. Cara, você pode ser um paladino, lo of good, que fala alguns palavrões. Pronto. Não, mas falar palavrões... Well, tá bom. Pô, que bosta. Eu sou paladino. Fala demais. Eu sou paladino irado, cara. Você cura os seus amigos, dá porrada, tem amigo, ganha todo mundo na lábia. Lábia não, na liderança. Ah, na liderança. Lábia é outra parada. Mas tem uma lábia boa. Lábia aqui, ó. É o barbinho. Lábia é ele, é o ladino. Mas lábia não é algo necessariamente ruim. Não, sim, mas a questão da lábia é um convencimento em cima da sua vontade. Sim. Eu acho que o paladino, ele não usaria a vontade dele como válvula motriz de uma ação. Tipo o Capitão América da vida, né? Exato. O paladino é o Capitão América. O Capitão América é o Paladino. Você é o Capitão América. Ah, peraí. Eu tenho que ser vinculado a uma religião? Desculpa, porque eu tô muito triste. Não, você tá satisfeito. Pode ser um culto, pode ser uma... A religião é um culto. Sabe a diferença entre religião e culto? Não, é exposto de renda. O culto é quando você tem um cara liderando uma galera em cima de uma filosofia espiritual. Esse é um culto. A religião é quando esse cara morre. Bom, eu só não tenho muito. Realmente, é uma coisa triste você não ter um leque grande ou um sonho na vida. Defender a lei e a ordem, proteger os fracos e lutar pela justiça. É uma coisa triste você não ter um leque grande ou um sonho na vida. Vamos pro cenoura? Então, cara, eu sofro um pouco desse lance, porque assim, eu sempre gostei de jogar com o Ranger. O cara meio que em cima do muro ali, o cara dá porrada, tira de arco, tem um pouco de magia. Ele é um pouco híbrido. Ele é um pouco híbrido, é. E eu sempre gostei dessa proximidade com natureza e tal, distância da cidade, não sei o que. Pode olhar pra mim se quiser. Não, eu tô olhando pra Brutu Pura ali, cara. Pode olhar pra gente aqui, na nossa mesa. Mas é porque vocês estão muito longe aqui. Eu fico de costas pra o Conor. Faz um 40, 50 graus. Mas fica bem de lado. Só que conforme eu vou ficando mais velho, eu fui jogando mais de guerreiro, foda-se. Como é que é guerreiro, foda-se? Bota tudo em força. É o Conor, cara. É o VAR de Conor. Se bem que o Conor não é fórum. Ele é um bárbaro, ele é um bárbaro. Sério, quem é fã do Conor é essa porra no sul. Não, esse é um presente do nosso canal pra mim. Porque eu trouxe os Estados Unidos pra ele. Tudo bem. Quem fez, eu não tô falando você que trouxe. Vocês já existem, então bora. Porque ele tá com o cabelo muito bonitinho. O Bubble Head do Conor. Não, bonitinho. O Conor fofinho. Bonitinho. Pô, na boa. Ah, cara. O Conor sabia ser fofinho quando ele queria com as mulheres. O Conor é um... Quando ele terminava de estuprar as mulheres? Não, o Conor não faz isso não, brother. Não, senhor. Pelo contrário. O Conor já viu o lamento das mulheres. Não, o lamento das mulheres chorando pelos homens que ele matou. E vocês têm razão. O Conor, ele era um bárbaro legal. Ele era, cara. Ele era um bárbaro lóful. O Conor nunca foi. Ele era neutro e justo, né? Ele não era lóful, né? Ele não é lóful. Ele era good, na verdade. Ele é neutro ou good. O neutro ou good pode ser. Ele é neutro ou good. Ele é justo. Não li todas as obras de... Ele teve a fase dele ladrão. Ele teve a fase dele pirata com o maior amor da vida do Conor, que foi a pirata Bellet. É sensacional a saga dos dois. Na literatura dos padrinhos? No casal. Na literatura dos padrinhos. Ah, ela tá nos dois, né? Ela é belíssima. A morte dela assombra ele por muitos anos depois. Mas o que eu tô falando sobre a minha personalidade é... Por mais que eu gostasse de jogar com um Ranger, porque ele era híbrido, eu, Major Cenoura, na vida real, eu acho que eu seria mais um guerreiro, porque eu sou um cara mais prático, entendeu? Pegar armadura e espada, vamos pro pau. Mas guerreiro de armadura, não sem camisa, burro. Não necessariamente um full plate, mas algo entre isso. Não um cavaleiro, mas um... Armadura de couro. Mas um warrior, né? Mas um warrior. Pronto. E eu acho que o meu alinhamento seria caótico e bom, porque são coisas, assim, um pouco antagônicas, mas tem a ver com a minha personalidade de não respeitar as coisas. O caótico é com relação às leis, a regra imposta naquela sociedade. O Deadpool é um caótico e good. É. É, tipo isso. Ele não vai matar uma mulher com uma criança. Você acha que ele é good? Ele é good, porque no fundo ele quer fazer o bem. Ele quer fazer o bem. Mas ele é caótico. Mas ele é completamente caótico. Ele brinca na hora errada. O que é isso? O que é isso? É, ele é... É, faz sentido. É, faz sentido. É o perna longa, é o caótico e good. Levante, Duque das roupas. Levante, Duque Quebradiço. Levante, seu short longa. Não, perna longa é cótico. Não, perna longa é cótico e evil. É a caça ao coelho. Ao pato. Ao coelho. Ao pato. Ao coelho. Ao coelho. Ao pato. Ao pato. Eu digo que isso é uma caça ao pato e digo fogo. Não, não. Ele quer fazer o bem. O pica-pau é a cótico e evil. Pois é. Não, e o perna longa quer fazer o bem pra quem? Ele quer fazer o bem. Não, ele tá na dele ali. Tá na dele, ele tá sempre querendo levar vantagem. Cara, o perna longa pra mim, ele é um grande vilão. É porque normalmente ele tá quieto, aí vem o cara caçar ele. Aí, porra, vou tocar o... Mas ele aproveita isso pra se tornar o demônio que ele é. Ele acaba com a vida da pessoa, igual o pica-pau. Eu também. E o Borota, pra encerrar o programa, o nosso amigo Roberto, que falou todo mundo que não gosta dele se fuder. Via telefone. É excelente. O Beto liga pras pessoas ainda. Bizarro isso. Ué, você não liga pra ninguém? Não. Tem WhatsApp, tem tudo. Hello, is it me? Pois é, o Roberto é um cara que a gente poderia tranquilamente ir por um lado mais barbaresco. Cara, o Beto não gosta de conflito. Ele tem, não, conflito físico, eu não gosto. Mas o Beto é aquele... Ele é o dono do bar. Ele é o dono do bar. Ele é o taverneiro. Mas antes, ele foi o quê, antes? Não, ele tem que ter uma ferra. O dono de taverna, ele foi um cara que se aventurou. Ele trabalhava no balcão da... Eu acho que o Beto iria pro subterfúgio. Streetwise conhece as... É, é o ladrão, é o ladino, né? É o cara que vai pro subterfúgio. É aquele cara do Witcher. O Beto é o príncipe dos ladrões. O príncipe dos ladrões. É o cara que começou como ladrãozinho. Não é o Robin hoje. O cara, o Roberto pode ser... Não, 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 Robin hoje. Mas o príncipe, ele não é, cara. Ele é o nobre, na verdade. Então, o duque. É o duque dos ladrões. É o bonachão. É o duque dos ladrões. Porque ele começou como um molequinho. Molequinho streetwise. Ele vive na alta sociedade, mas ele já foi um ladrão. Que passava informação, aviãozinho, não sei o quê. E aí hoje... É tipo, I have to talk to the Duke. I want to talk to the Duke. Where's the Duke? Tá aí, o cara, você entra nas vielas ali da rua, não sei o quê. É lá o duque. Tá ele sentadão lá. Ei, quem é você? Wilson Fisk. É, aí pega o óculos na hora que você chega pra te olhar melhor. Ele não enxerga, peraí. Ah, olhem só para esse guri. O que temos aqui? Um bardo de bigode ridículo. Um paladino virgem. E um ranger. O quê? Vocalista de banda de rock'n'roll. E você? Você que tá aí nos assistindo. Nosso novo formato. Qual a sua classe? Quem é você, do RPG? Coloca aí nos comentários. Eu sempre fui... o cocô do cavalo do bandido. Eu sempre fui... Eu sempre fui...